Quem acessou o verbete sobre o Dia Internacional da Mulher na Wikipédia nesta semana pode ter se deparado com um ataque machista logo no início do texto. O vandalismo, como são chamadas as edições mal intencionadas dentro da comunidade que cuida da enciclopédia virtual, ficou no ar por três minutos até ser revertido por um dos moderadores do artigo. E em 2022, não foi diferente. Na mesma data, a página sofreu um ataque parecido. Quando um usuário crocou o nome do artigo para Dia Internacional da Cozinha e de Lavar Louça em um claro ataque machista que foi revertido sete minutos depois. Mas agressões como essas não são exclusivas no mês de março nem do verbete sobre o Dia Internacional da Mulher. Um levantamento exclusivo do Os Fatos identificou 106 episódios de vandalismo em nove dos dez principais verbetes sobre gênero na Wikipédia, em português, nos últimos cinco anos. E desses, 84 tinham conotação sexista. O artigo mais atacado é o que traz a definição de feminismo. Foram 27 edições mal intencionadas nos últimos cinco anos. Saiba quais são as estratégias usadas pelos vândalos para burlar a moderação e entenda na reportagem completa como a violência de gênero também afeta a divulgação de informação sobre equidade na internet. O link está na Bíblia.